o salve seus maravilhos seja muito bem vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui a gente vai mandar ver a gente vai tentar pegar o chão a gente vai tentar ver como é que tá a caixa do aiori aí a gente vai tentar também montar né o clã de repé dele acredito que vai ser difícil para mim mas eu gostaria de pedir um apoio a vocês no youtube ele tá desinscrevendo alguns que alguns inscritos aqui no canal então dá uma olhadinha se você inscrito no canal se você não for poder dar uma força se inscreve aí daquela moral e deixa seu like vale lembrar se você não tem que trabalhar fora tenta ficar o máximo em casa possível essa pandemia tá cada vez aí piorando então vamos se manter unido se manter outra em casa tamo junto aí e vamos lá gente aqui é a conta eu abri e não fiz nada ainda beleza eu quis olhar tudo junto com vocês então basicamente eu ainda não fiz nada só até clicar aqui no desejo para a gente ver a quantidade de dias que eu tenho jogando também junto com vocês ó vamos lá 205 dias é isso mesmo beleza 205 dias é bastante tempo na gente 205 dias um grande game é bastante coisa ok bastante coisa mesmo né deixa eu entrar aqui deixa eu ver o que que eles estão dando aqui para gente olha mil gêmeos aqui foi do do galáctico né beleza é como pensa aqui aqui ok 200 diamante como recompensa beleza show de bola e vamos lá vamos resgatar tudo na hora que vira o mês é bacana esses diamantes né então eu tenho agora bastante diamante aqui tô quase completando 10 até o nome né é mais um a gente completa dela para o level 4 que não muda nada que o que muda o level 5 mas tudo bem show de bola é vamos lá primeira coisa a gente vai começar para onde pelas invocações não vamos começar aqui na hora vamos começar aqui pelo baú eu tenho vou ter 27 baús ó só pegando grátis né desde quando lançou e ali também o baú ali ok 27 baú ali disponível para a gente gente deixa eu ver aqui como é a skin aqui skin do doco cara beleza pena que ela só vem paga e realmente as coisas tão difícil não sei se esse mês eu vou conseguir pegar essa skin mas geralmente eles colocam né então tranquilo show resgata aqui eles colocam depois nas invocações temática a gente aqui um show de armadura rara beleza para a caixa limitada 10 vezes vão pegar 120 beleza olha lá tem aqui a tela do leão cara abra a caixa limitada de armadura beleza show de bola só que aqui é limitada de armadura será se conta abra a caixa limitada de armadura 30 vezes a caixa limitada de armadura 20 vezes é será se ali conta deixa eu ver se conta olha se essa caixa que contar tá lindo viu deixa eu ver aqui ó deixa eu abrir aqui uma ó se essa caixa contar né quem aí vem juntando acaba sendo bom problema se ela não contar né nem sempre conta raro não é limitada né não conta elas só são caixa limitada cara é antigamente se eu não me engano essas aqui contava né eu tirou tudo que contava agora agora só são limitada hoje gente agora eu boguei gente boguei sério que ela fizeram isso ó ok é ok né fazer o que né felizmente cara essa briga é mais para mim vou tirar o velho só contou aqui em cima agora caixa de matéria armadura raro então só conta realmente a limitada né não curti não mas tudo bem vamos lá né paciência né treine o chum a gente vai tentar pegar o chum jogar de boa né aqui a gente tem aqui a gema né ok pá pá não tem que continuar sem fragmento mas a gente já sabia né né 10 vezes 40 60 bem padrão né ó 300 vezes a gente vai ganhar não a caixa de armadura limitada ali total de gasto beleza recompensa a gente pelo menos pegou caixa limitada beleza pode vir leão ó a caixa limitada a gente ganha uma se a gente tiver ganhar uma todo dia interessante né a gente ganhar uma todo dia vai ser bom vamos fazer de conta de ganhar um todo dia mesmo assim aqui a gente precisaria para pegar aqui seria 30 vezes mas a gente pode trocar lá ele sempre vem por por gema de invocação né sempre vem por gema de invocação vamos ver aqui os eventos que chegaram é parasita anâmica é um evento novo aqui ninguém esperava que a gente selecionasse chum como seu corpo e ele é um menino tão bondoso gentil altruísta pacifista esse garotinho é capaz de suportar todos os testes a juliades a treinar esse garoto e você receberá grandes recompensas beleza só clicar aqui no livre aqui te ver que vai acontecer beleza peguei aqui a versão difícil ok não sei o que vai ganhar se desescolher outras versões aqui não é difícil mesmo vocês têm hard né é aqui também tem churro sub muito a gente vai ganhar esses itens aqui beleza esses itens a gente vai trocar por aqui show de bola deixa eu ver se tem invocação não tem ali tem gemma aqui né de invocação mas não tem o baú né ok aqui a troca isso aqui que eu falei olha estão tendo ainda fragmentos lá e lá e lá e não vale a pena trocar aqui vem habilidade de milo habilidade chaca habilidade habilidade de camas e o aluno de habilidade de chura não tem isso muito bem de habilidade o que seria a habilidade é o negócio de resetar habilidade né é não é isso a de escolha entre volume habilidade milo volume seria eu acho que seria isso me confirmem porque se for uma habilidade como se fosse um livro livro por 35 gemas eu gostaria tá bom né se for um livro se for um negocinho de habilidade que é como se fosse um livro ok mas eu não entendi mesmo buguei isso aqui a gente vai ver isso aqui em live viu beleza aqui em pacote caixa de armadura limitado beleza esse aqui é o que pode vir todos né a tem o do leão esse aqui é o rário cadê o do leão olha a gente tem aqui o 4x tiraram 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 é tiraram gente hora tão bom tiraram e botaram um eles acham que tá fácil demais ficar pegando né olha cara dificultaram bastante viu ó pleno quanto resolvi ser f2play por causa da crise da pandemia consideração zero e gt arcade consideração zero olha gente infelizmente né esse negócio do clote é pé vai vai bichar né ó aqui a gente pega ela vai vir uma chance de vir qualquer um deles né qualquer um dos quatro então para você eu que quero clote do leão vai se transformar bem difícil gastar 21 a gemas para pegar um entre quatro aqui um leão não vai ser garantido acaba que não vai ser tão legal na reversão do horóscu ativa sua reversão deixa eu ver como é o nome disso aqui o ícone é um volume de habilidade isso ó o nome do ícone um volume de habilidade então a gente já tira aqui as provas ali é um volume de habilidade o nome do ícone então aqui seria escolhe o volume de habilidade isso mesmo é então ó já respondendo a pergunta até beleza né a pergunta foi respondida aqui é o ícone é um volume de habilidade então aquilo seria um volume de habilidade você escolher um com 35 gemas né quem não completou mas vale lembrar quando você libera o clote repé do cavaleiro né você ganha um item daquele lá viu então não precisa ficar nervoso não ok beleza enquanto é isso aqui né se você quiser não curtir né eu botei aqui sem querer eu sair disso aqui pronto sair aqui eu botei sem querer aqui até cortei essa parte do vídeo vamos lá vamos abrir então aqui né nosso baú ganhei esse baú aqui limitado vamos pegar ele aqui isso aqui foi o que deu grátis né bacana mas seria 30 dele bem difícil de conseguir ó peguei o do animais né é ok né fazer o que paciência né vai ser bem difícil viu gente vai ser bem difícil e vai ser uma tarefa bem complicada aí né para todos nós né aquário ali pegar realmente aí o leão virgem tá olha tem até melhorado que tu pegando peça de armadura de ouro né a última vez que eu juntei isso aqui cara e tentei pegar tava meio bichado eu peguei já duas peças aqui não foi do que eu queria mas ó leão olha melhorou isso aqui cara isso aqui não era assim peguei um capacete do leão se soubesse disso eu tinha comprado mais vezes pelo diamante olha é de uma melhorada pelo menos eu tô sentindo isso viu comparado a última abertura dessa caixa que eu fiz ok cara ele der uma melhorada nesse é baú raro né peguei já três partes peguei uma parte do leão tudo bem vamos vamos continuar aqui eu ver né uma parte do leão né eles tendo facilitado aqui cara isso talvez ajude né um pouco mais né vamos lá juntou bastante disso aqui nem tudo é ruim né às vezes eles tiram de um lado balancinho de outro né mas eu particularmente achei um pouco desnecessário ali ele tirar aquele baú principalmente os que era que a gente trocava diretamente por gema de invocação sabe aqueles baú ali que tinha gema de invocação acabava né trocando para gente a outra outra parte ali de ouro bacana quatro partes de ouro né vale lembrar que são partes mas quatro partes de uma vez eu juntei foi mais de 50 baú desses né para pegar apenas uma parte sofrida já peguei quatro aqui com bem menos então eu acho que eles deram uma balanceada nesse baú raro aqui cara esse baú raro ele tá realmente um baú raro né Olá cinco partes ok é eu curti viu eu curti esse baú eu curti mesmo cara eu acho que agora ele tá proporcional ao raro né pena que o outro ali cara não vai rolar é beleza peguei ali ok né esse aqui é ruim né esse aqui não adianta esse aqui não vem né só vende a b então esse aqui é para fazer e é você comprar né para fazer dinheiro né fazer eu comprar o usuário cálculo né isso aqui é basicamente para isso né não tem outra serventia né que você faz gold aí você compra as partes lá somente eu que quero as do leão né infelizmente eu tenho certeza que agora o coach do leão não vai ser fácil né não vai ser fácil mais para ninguém né eu acho que com aquela gema né era tranquilo será se eles tiraram lá na loja vamos ver se eles tiraram na loja porque é pode ver se eles tiraram na loja né eu acho que na loja não tiraram não cara eu acho que pelo cupom eles não vão continuar deixando viu eles vão é deve estar a crise pegou para eles também aí ele deve estar né tentando né tapar o buraco de algum lugar eu sei que muita gente aí tá tá apertado parando de gastar mas não sei se esse caminho foi um caminho sadio não cara apertar mais ainda para forçar a pessoa querer algo que quer algo ali gastar né não sei se foi um negócio promisso ou não acho que foi meio arriscado acho que eles tem que tomar cuidado com isso mas ok vamos lá aqui a gente tem a loja beleza a gente não veio nada aqui de leão né deixa eu botar aqui de você onde pegou aqui o capacete muito bacana né pegou o capacete e o consertado consertável olha peguei aqui a pedra de chileu beleza limiar esse peguei aqui o braço dele ok é aqui bitolome peguei aqui a peitoral e aqui a cabeça basicamente né de todos eles eu já tenho meio que completo aqui eu já tenho completo só mandar consertar né é o chileu não tenho completo falta a cabeça e limiar eles eu falta só aqui a perna né e aí o que mais importa para a gente que é o leão que eu só tenho aqui a cabeça eu preciso pegar as outras partes né que hora e cálculo eu posso combinar aqui eu posso combinar posso fazer 60 e 60 seria tudo aqui para fazer então caso agora só eu pegar ele realmente né é deixa eu ver aqui o aqui o salvamento aqui que eu posso destruir e olha camas eu já tenho chaca de virgem ali também eu já tenho é posso destruir muita coisa aí fazer um dinheirinho né essa parte do dinheiro é uma parte boa tem 830 só que custa 3.000 cara então não vai rolar né tão fácil pegar infelizmente aí essa parte do leão sei que o vídeo tá ficando longo mas eu tinha que mostrar tudo a vocês aí referente a isso né deixa eu ver aqui a loja como é que tá referente a loja né eu sei que tinha um cosmo novo é como foi esse cosmo novo olha aqui ó eles colocaram né aqui armadura limitada de leão é quem tem condições aí eu oriento a que compre isso aqui vai valer a pena você que quer montar né então ali tem a do leão né aqui também no leão como assim baú de desconto de leão caixa limitada de leão o que é que muda a caixa limitada de leão a não essa aqui vem material de peça de armadura escama de leão dragão beleza aqui vem de todo mundo e aqui também vem de todo mundo que maluquice é essa cara é como assim cara é obter de peça de armadura é não entendi baú limitado de leão baú limitado de leão mas parece que tá vendo todo mundo não sei se alguém comprou né ó bugadaço cara aqui 300 era para ser só de leão mas parece que tá vendo todo mundo acho que isso é um tipo de bug gente eu não sei né primeiro de abril aí cara tá rolando aí né inclusive o título da live vou eu vou botar como primeiro de abril também para vocês aí né se ferrar minha mãe sempre me passava pegadinha né olha é cadê o cosmos eu não tô encontrando aqui no Cosmo novo é ok não sei não sei muito bem do Cosmo novo onde é que tá cadê o Cosmo novo sei que isso aí o Cosmo novo esse aqui ó e adquirir loja de Cosmos loja de Cosmo ok cadê a loja de Cosmos loja de Cosmo beleza ok nota 2 ó peguei aqui a rip rip e o resto é rip mesmo é que a gente vai fazer as invocações eu queria loja de Cosmo cara como eu acordei agora tô gravando esse vídeo para você ainda tomei Narnia né ainda tomei na se eu acho que rapidinho achei gente é tem esse pacote aqui que eles botaram 240 né que é SS né e tem na loja dos cara mesmo que falar aqui que é o Cosmo né é a S aqui que é um preço mais barato aqui é porque SS né aí tá 320 cara tipo assim eu pensei que eles só iam vender por cupom sabe mas eles colocando nessa loja aqui por diamante é menos mal eu tô tentando enxergar as coisas boas do jogo sabe eu acho que tá tá hoje tá complicado né então eu tô tentando pistolar o menos possível eu não curti o fato desse Cosmo não vir no titano vir no altar eu rezo que um dia eles podem que eles possam resolver colocar lá né cara mas paciência ele tá aqui diamante é uma coisa que dá para pegar inclusive eu tô com 11.200 diamante né você ver a quantidade de diamante que eu tô não adianta dizer que eu comprei diamante que eu nunca comprei diamante né eu só faço tudo todos os dias economizando então beleza tá aqui os Cosmos então a gente pode conseguir pegar esses Cosmos aqui inclusive vou esperar ter promoção dele tal e comprar aqui por diamante deve vir assim ó porcentagem 40 porcento 20 porcento então deve ficar mais barato você vai sair aqui por gol de ele eu acho difícil mas se sair por gol de a gente pode pegar então beleza ok tá aqui o Cosmos tá nessa parte né então show de bola isso foi a novidade aí eu vou fazer agora aqui 40 invocações né vamos ver se a gente pega né com 40 invocações ia ser lindo e eu vou explicar porque eu vou fazer 40 invocações eu vou fazer 40 invocações hoje apenas hoje para tirar o saci depois vai ser 10 por dia porque o gatinho chega a segunda-feira e vale a pena você guardar para o gatinho então hoje hoje como eu tô aqui em vídeo sou criador de conteúdo vou tá fazendo 40 senão não iria fazer senão só ia fazer 10 por dia que eu tenho 644 gemas e eu quero ter gemas suficiente até a chegada do gatinho beleza então vamos lá eu vou fazer em quem eu vou no meu signo cara eu vou na pena eu vou não sei cara não sei não sei que eu vou eu não sei deixa eu ver aqui deixa eu ver que eu vou aqui olha vou no centro da Atena vou no centro da Atena me desejem sorte tamo junto e vamos lá 40 invocações agora finalzinho deixa o like se você não deu like cara compartilha lá e se você ainda não compartilhou beleza fala aí das suas opiniões fala o que você achou né eu achei que dificultou um pouco a questão peguei o chura tá bom chura chura é um personagem que é querido para mim eu quero depois montar ele eu fiquei um pouco triste na questão de fazer o clote refere do leão né dificultou um pouco mais mas paciência né vocês querem melhoria briguem briguem né briguem ok tamo junto ok vamo lá ó 20 invocações 3 fragmentos vamo lá 30 invocações quem sabe né bora GT abençoa minha conta abençoa senhor as famílias amém briquete catabamba briquete catabamba briquete catabamba dá bom também deu não deu não deu bom não vamo lá última invocação foram 40 né assevera joga turno calma vem gatinho segunda-feira seja um inteligente entendeu vamos na manha não precisa ficar nessa agonia não sei que eu pegue agora no finalzinho olha que delícia é beleza olha vou pedir desculpa vocês eu não peguei o chum e no título da live eu vou botar que eu peguei três chum né é clickbait mesmo na cara dura hoje é primeiro de abril pessoal então cara primeiro de abril né gente três chum de invocação só então deixa seu like aí tamo junto primeiro de abril dia que eu acho que você curtiu é importante preciso contar com vocês aí deixa a opinião de vocês referente a esse produto repé que eu fiquei um pouco triste ali as caixinhas ali meio né fada e tal mas tamo junto show da piroca aí não esquece primeiro de abril pega seus amigos manda ele assistir o vídeo falando que eu peguei três chum de invocação só de 10 aí valeu tamo junto gente fui